Nesse vídeo eu vou te mostrar que você já tem um produto em mãos, ou seja, um curso online. E com isso você pode começar hoje mesmo a ganhar mais dinheiro, a ter mais liberdade e viver somente da internet. Então, se você quer ganhar mais dinheiro e ter seu próprio tempo pra você poder fazer o que você bem quiser, me acompanha aqui nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo aqui. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, faço parte aqui da equipe da Gebochat. E fala aqui pra mim, o que você faria se você tivesse mais dinheiro, se você ganhasse mais? Ou então, se você tivesse mais tempo disponível, sendo você mesmo criando sua própria rotina e fazendo o que bem quiser? Bom, eu acredito que isso possa ser muito, muito bom mesmo, maravilhoso. E com o curso online você pode sim alcançar isso e também muito mais, somente mais do que isso. E é por isso que eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo pra que no final você já saia daqui com um próximo passo rumo ao sucesso. Então, antes de mais nada, já vou pedir pra você deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, caso você também ainda não seja inscrito. E também já ativa o sininho aqui do YouTube e entra no nosso canal do Telegram que tá aqui embaixo no link. Lá eu tô sempre avisando de todos os novos vídeos que estão postados aqui no canal e também com conteúdos exclusivos que eu posto somente lá também. Então, vamos lá pra quem interessa e você já deve estar vendo aqui minha tela. Então, o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é como fazer seu curso online e ganhar dinheiro, viver somente da internet. E como você já deve saber também, que devido à pandemia, os cursos online explodiram. Muita gente acabaram utilizando muito da internet por estar somente em casa, comprando cursos online, conhecendo mais esse mundo digital, trabalhos home office. Então, isso sim ajudou muito e melhorou também pra quem quer trabalhar na internet e ter mais possíveis clientes, vendas. E que um curso evita que você gaste muito tempo. Isso é muito importante. Ou seja, muito tempo pesquisando, estudando sozinha e também errando bastante. Então, a pessoa sem um curso, sem uma direção, ela vai sim gastar mais tempo estudando sozinha, pesquisando sozinha, errando tudo, ninguém falando pra ela onde você deve seguir e com isso acaba prejudicando. Então, um curso nada mais é do que você estar vendendo tempo para a pessoa. Você já está vendendo todos os erros que você já cometeu, todo estudo, toda jornada, todo caminho que você, a pessoa, deve trilhar pra que chegue até naquele objetivo, naquela meta. Então, por exemplo, se você já sabe algum macete, algum conhecimento, já estudou pra passar uma prova, sei lá, da OB, pra algum concurso. Se você sabe criar algumas outras coisas, como, por exemplo, artesanato, então você já tem um produto nas suas mãos. Ou seja, você pode compilar todo esse seu conhecimento e vender pra pessoa em formato de curso online. Então, você vai precisar escolher. Aqui a gente já vai começar na prática do que você já deve escolher, decidir pra criar o seu curso online. Então, a primeira coisa que você deve decidir aqui é o seu nicho. Se você não sabe o que é um nicho, nicho é basicamente um tema, um assunto, onde você deve abordar, falar com as pessoas sobre um determinado assunto. Então, aqui você deve definir o seu público-alvo. E definir público-alvo eu já expliquei em um outro vídeo recentemente aqui no canal. Eu vou deixar esse link desse vídeo aqui embaixo. Dá uma olhada aqui pra não estender muito esse vídeo e não ficar muito comprido. E também, você vai definir também os seus três passos práticos. Basicamente, é a paixão, habilidade e dinheiro. Então, eu vou mostrar uma imagem aqui só pra vocês entenderem melhor e poderem visualizar. Veja, você tem que escolher algo que você tenha paixão, habilidade e também que dê dinheiro. Se você conseguir encontrar um assunto, um nicho, um tema que você tenha paixão, habilidade e dinheiro, aqui você encontra o seu nicho correto. Ali, no meio, no centro mesmo, você já consegue acertar na mosca. Mas imagine que você saiba sobre algo, por exemplo, tem uma habilidade. Você gosta muito daquilo, mas não é um mercado que dá muito dinheiro. Não tem pessoas comprando muito esse conhecimento, esse curso. Então, basicamente, você é feliz, mas porém pobre. Você não vai andar pra frente. Afinal, você não vai ganhar dinheiro. Ou imagine que seja ao contrário. Você tem muita paixão sobre algo. Você gosta muito, muito de alguma coisa. É um mercado, sim, que dá muito dinheiro, mas você não tem a habilidade. Então, vira apenas um sonho. Afinal, se você não sabe sobre algo, não tem como você ensinar outras pessoas. E poder ganhar dinheiro com isso. Ou se você tem a habilidade de ganhar um mercado que dá bastante dinheiro. Tem bastante gente comprando. Então, possivelmente, logo você irá já desistir. Por mais que seja um nicho onde envolve muito, muito dinheiro mesmo. Por você não gostar tanto do assunto, do tema. Pode ser, sim, que possivelmente vai chegar o momento onde você vai querer desistir. Afinal, não é algo que você goste tanto. Mas, como eu falei, se você encontrar esse centro aqui, que envolve a paixão, a habilidade de dinheiro, você encontra o seu nicho correto. Então, basicamente, a paixão é o quê? É você gostar do assunto, tá legal? A habilidade é você saber mais acima da média das outras pessoas. Você não precisa ser o sabe-chão, saber tudo sobre aquele tema. Ou ser o mega especialista, expert, saber mais que todo mundo. Não. Você precisa apenas ter um conhecimento mais acima da média. para que você consiga chegar ao ponto de ensinar outras pessoas. E também, claro, por último, que envolva também dinheiro. Ou seja, tenha pessoas, tenha um público disposto a comprar esse conhecimento. Então, imagine que você já montou um aquário, seja de água doce, de água salgada. Você já montou, já tem essa experiência, sabe como criar, sabe como funciona um aquário. E você pode, sim, ensinar outras pessoas, talvez, a montar um aquário. Talvez você não seja a melhor pessoa do mundo para ensinar, sobretudo, o tipo de aquário. Mas, ao decorrer do tempo, você vai aprendendo sempre mais, adquirindo mais autoridade e conhecimento também. Então, esse já seria um produto, um curso online muito legal. Sobre como criar o seu aquário, talvez, de água salgada ou água doce. E aí, você pode falar para mim. Tá, Guilherme, mas eu não sei nada e eu não tenho nada para ensinar. Isso daqui é muito clássico e muito comum que as pessoas digam essa mesma frase. E eu já posso garantir que, sim, você tem um curso em mãos e você ainda não sabe. Então, reflita um pouquinho o que, normalmente, as pessoas te procuram para saber. Talvez, quando você está ali no trabalho e as pessoas te perguntam sobre ações, tesouro selic, sobre investimentos, sobre leilões, sobre carros, sobre eletrônicos, sobre aplicativos, programas. Pense bem, reflita mais sobre isso. Saiba muito bem o que as pessoas costumam pedir para você. Esse pode ser, sim, um curso online que você ainda não sabe. Afinal, você está ensinando outras pessoas absolutamente de graça, sem cobrar por nada. E a única coisa que você precisaria fazer é você passar a cobrar por isso. Montar um curso online, onde eu já vou te falar sobre como você deve fazer isso também. E, então, vender esse conhecimento compilado que você já tem sobre tudo esse tema. Ou, se você escolher bem as palavras, sobre o nicho. Então, depois você já escolheu o nicho, já sabe o que você tem em mente ali sobre o que você sabe, de habilidade, paixão, enfim. Agora você vai escolher a principal rede social que você irá começar. Sempre escolha somente uma e foque somente nela. Não utilize sempre muitas outras alternativas ao mesmo tempo. Sempre comece com uma e foque somente nela. E, muito importante, cada rede social é uma estratégia, sim, diferente. E a autoridade na internet é extremamente importante. Para quê? Para que você consiga sempre vender cada vez mais. Afinal, as pessoas não vão comprar de alguém que não tem tanto conhecimento. Então, você tem que mostrar para as pessoas que você sabe do que você está falando. E, dessa maneira, é você criar conteúdos gratuitos que ajudem, de fato, outras pessoas a solucionarem micros problemas. Então, quais seriam essas redes sociais? Seria, basicamente, o Instagram ou o YouTube. Essas são as principais e o que eu já te recomendaria a escolher entre elas. Você vai escolher qual o formato de rede social que mais adapta para você, qual que você se sente mais confortável. E, também, muito importante, saber onde o seu público-alvo se encontra. Se eles estão mais no YouTube ou se estão mais no Instagram. E, aí, escolhendo essa rede social, você vai adaptar uma estratégia diferente. Claro, afinal, são redes sociais diferentes, com funcionalidades diferentes. Você vai escolher uma estratégia e se adaptar dentro dela. O próximo passo é você já definir a própria estratégia, tanto para o Instagram, tanto para o YouTube. Eu vou colocar alguns outros vídeos, também, aqui embaixo, na descrição, onde eu ensino para vocês sobre estratégias, formas de ganhar dinheiro dentro do YouTube e, também, dentro do Instagram. Vão ser dois vídeos diferentes. Dá uma olhada aqui embaixo que eu vou te mostrar tudo sobre isso daí, também. Então, depois que você ver esse vídeo aqui em definir a estratégia, você vai escolher, também, o formato do seu curso. Se serão vídeo-aulas, se serão e-book, planilhas, slides. Ou seja, um conhecimento que chegue até a pessoa e que ela aprenda, de fato. E o que eu já sugiro aqui para você, onde tem uma percepção de valor muito maior, ou seja, você consegue vender com muita paz e facilidade, é em formato de vídeo-aulas. Seja aulas já gravadas, vídeos gravados, ou aulas ao vivo, onde você fala com as pessoas diretamente ao vivo mesmo. Em formato como de consultoria, ou até mesmo mentoria. E, por último, você vai escolher onde você vai hospedar este curso. E, para isso, eu te dei quatro opções aqui, sendo a Hotmart, a iTunes, a Qify ou a Monetize. Escolha uma dessas plataformas aqui, para onde você deve hospedar o seu curso. É muito simples e intuitivo. Assim que você fizer o cadastro, pesquisando por esses nomes aqui no Google, você encontra eles aqui. Faz o seu login ou cria a sua conta. E lá vai ter um campo específico sobre cria o seu produto aqui. É muito simples e intuitivo. Com isso, você vai ter todo o seu curso online montado e, assim, você vai seguir com uma estratégia que você já desvendou aqui. Que você já aprendeu e que eu te ensinei, que está aqui dentro do YouTube também. Então, basicamente, é isso daqui. Siga esses passos aqui, complete todos eles e, depois, avance para o próximo passo. Sempre se renovando, com mais estratégias, se elaborando e com mais conteúdos que também, onde eu ensino exclusivamente aqui também no canal do YouTube. Então, por isso que eu já peço para você deixar um like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, para você continuar recebendo os outros vídeos que são postados aqui no canal do YouTube para você. E se você teve alguma dúvida, quer tirar qualquer dúvida comigo, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou ler o seu comentário e te ajudar respondendo ele também. Já compartilhe com outro amigo também, que pode sim ajudar ele a criar um curso online e poder viver somente e exclusivamente da internet. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho